O Teatro Municipal da Guarda recebeu mais uma edição das Janeiras, um evento que contou com cerca de 350 pessoas em palco, de 17 grupos de cantares de coletividades e associações do Conselho. De ter em palco 350 atores, cantores, cantores de um cancioneiro popular tradicional, que recuperamos desta forma aquilo que é a nossa identidade, a nossa cultura, Ricardo Coelho e Edgar Valente assumiram a direção artística do Cantar das Janeiras deste ano. Um desafio para ambos que trouxe uma dinâmica diferente ao espetáculo. Super, super contagente e humano e de uma diversidade incrível, não é? Porque trabalhamos com muitas idades e pessoas muito mais velhas que nós, não é? E aprendemos imenso com elas, com essas vivências de cá, e nós não somos de cá. Também é um desafio para nós. Foi uma aprendizagem mútua. Logo desde o início sentir-se toda a história que já há por trás, não é? Todo o enliar dos grupos, todas as histórias. E foi isso que nós também quisemos puxar das histórias, tentarmos trazer um bocadinho desse backstage através dos vídeos para aqui também, com a ajuda de uma pessoa que podia estar aqui connosco, que foi um terceiro elemento fundamental para a criação deste espetáculo, que foi o Tiago Pinheira, através da incorporação do vídeo. E tentámos retratar um bocadinho esse ambiente que nós nos entrosámos. Acho que sem entrosar e sem o processo ser genuinamente alegre e leve também para todos nos divertirmos. Acho que também é a mesma coisa. Chegávamos a palco e era só fachada. Aqui, para nós, desmistificou-se muito aquela ideia do interior as pessoas serem fechadas. Eu acho que esta comunidade está mais preparada do que muitas comunidades litorais. Sem dúvida. A vários níveis. Estes exercícios que nós puxámos por eles foram arrojados. Levámos coisas mesmo ao nível do contacto humano, ao nível da expressão corporal, que acabámos até por incorporar no espetáculo. No início o tal não era a genica com o que o pessoal alinhava nisso. E há aqui um grande trabalho realmente a ser feito culturalmente, com muitos esforços de muitas pessoas e com um plano de atividades cultural incrível, muito rico. E eu espero que sim, espero que isso possa ser reconhecido. Um evento que pretende reviver uma tradição secular. Nós somos aquilo que hoje fazemos, mas nunca podemos esquecer a mensagem e aquilo que o passado nos transmite. E é nesta inter-relação cada vez mais próxima daquilo que somos, mas apostados naquilo que fizemos através dos nossos antepassados, que nós conseguimos perspectivar um futuro, um futuro como eu disse há pouco, um futuro mais promissor, mais solidário, um futuro que consiga contribuir para que os territórios tenham de facto prosperidade. E isso só se consegue se conseguirmos convocar todos para atingir de facto o nível de desenvolvimento, o nível de atração de jovens para territórios de pau-pratos, como são o nosso, relativamente àquilo que é o envelhecimento e à falta de jovens. A totalidade da receita da bilheteira do espetáculo irá reverter para a Associação Aldeia SOS da Guarda. O Teatro Municipal da Guarda encheu-se para se ouvirem cantar as janeiras. Para o ano, voltam em doze dupla.